Bom dia, gente! Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos fazer uma lasanha de frango e eu quero compartilhar com vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, que vocês façam. Dá um joinha aí, se inscreve no canal e bora pra receita! E aí, né, Lili? Hoje é Natal, gente, e a gente tá aqui na hora do almoço, a gente vai fazer essa lasanha rapidinha pra vocês. Isso aí! E num tempinho de trabalho. Pessoal, é bem básica, mas fica muito gostosa, vale muito a pena fazer. Lembrando, gente, Feliz Natal! Que Deus abençoe cada lar, cada família. Muito obrigada a todos pelo carinho. A Lili tá passando aqui esse fim de ano com a gente, no Natal, né? Segunda-feira ela já tá indo embora. Então a gente tá gravando com ela aqui hoje, fazendo essa lasanha maravilhosa de frango pra vocês. Espero que todos gostem. Então bora lá, Lili! Fala aí o que vai na receita. Gente, aqui nós vamos usar. Esse é o requeijão, ou catupiry. Tanto faz, tá? Não importa, pode ser qualquer um. Alho, vai uma cebola, um tomate, dois molhos de alho. De tomate. De tomate, desculpa. Aquele pronto, né? Aquele pronto, isso. E como é, no caso, já o pronto, então a gente só vai usar um tomate e uma cebola. Tá bom, gente? Mas aí fica a gosto de vocês também. Vai um peito e meio de frango. Aproximadamente. Aproximadamente. E o queijo parmesão ralado, tá bom? E aí, gente, eu gosto muito dessa daqui, tá? Essa massa aqui, ela não precisa cozinhar antes, tá? Ela é só você... Direto ao forno. É, pôr direto no forno, tá bom? E ela é muito gostosa também. Então a gente sempre faz com essa. E aproximadamente 500 gramas de presunto e de mussarela, tá bom? E aí, o tempero do frango é a gosto. Ó, pessoal, aqui a Línia já picou pra adiantar o vídeo, né? Então aqui já colocou o alho, a cebola, colocamos azeite a gosto, tá, pessoal? E vocês vão ver o tanto de molho, o tanto de frango que vocês vão fazer, que tamanho que vai ser a lasanha de vocês, né? Essa aqui, nossa, vai dar uma grande pra média. Então não vai ser bem exageradona, aquela forma bem grandona, não. Vai ser uma forma normal, tamanho grande. Aqui o tomate também, ela já picou, ó, pra adiantar o vídeo, né? O frango já tá desfiado. Lembrando que na água a gente não colocou sal, apenas a água. Então não tem problema nenhum, porque a gente vai fazer o tempero aqui. O tempero, pessoal, é a gosto, tá? A gente vai colocar um pouquinho de colorau, a gente vai colocar orégano, cheiro verde, né? Pra ficar gostoso, né? Ah, tem que temperar bem, né? Uma pimentinha pra dar um tchan, né? Pra dar um grau. Então vai ficar top. Então, pessoal, é uma receita básica, simples, mas muito gostosa e vale muito a pena fazer. Aí, pessoal, ó, já tô fritando aqui o alho com a cebola, tá? E azeite, ó. Vocês deixam ficar um pouco douradinho, se quiser. Se não, também pode já acrescentar assim, tá bom? Ó, eu já vou acrescentar aí o caldo aqui da minha, tá? Que eu vou pôr no mim. Ó. Vou pôr aqui aí um pouquinho de colorau, tá? E fica a gosto de vocês. Eu gosto do frango mais vermelhinho, tá? Então. Agora nós vamos acrescentar o tomate. Dá uma mexida, tá bom, gente? O cheirinho top, hein? Vai ficar gostoso, né, Ana? Vai, ó. Agora, pessoal, eu já vou acrescentar ali a massa, que é massa, tá bom? Ó, dá um catechadinho. Ó, aí. Já vai pôr os dois, já? Já. Já colocaremos os dois. Pra ele ficar bem molhadinho, tá, gente? Ó. É, rende bastante, né, Ana? Ó. Ah, tá bom. Ficar bem molhado, né? Isso. Porque se deixar com pouco, pessoal, o que que vai acontecer? A lasanha não vai ficar saborosa. Ela vai ficar bem seca, tá? E aí, é até arruinado pra comer a lasanha seca, né? Então, não vamos economizar, não, pessoal. Aí vai esperar ferver? Isso, aí espera dar uma fervidinha, tá? Se vocês já quiserem temperar também, pode temperar aí, ao gosto de vocês. Aí, pessoal, ó. Aqui eu já vou acrescentar o frango, tá bom? Pra ele pegar um gostinho aí junto com o molho e os temperos, tá? Se caso vocês verem que precisa pôr um pouquinho de água, pode acrescentar também, tá bom? Aqui no meu caso, gente, eu vou acrescentar um pouco, porque ele tá bem grosso, tá vendo? Porque ele tem que ficar um pouquinho mais molhadinho. Gente, vocês vão acrescentando meio que olhando, tá? Ó, gente, eu acho que agora deu, tá? Ele tem que ficar mais molhadinho assim, né? Aí, pessoal, vocês colocam aí o sal ao gosto de vocês, tá? E eu coloquei aqui, mais ou menos, aproximadamente, uma colher de sopa rasa de sal, tá bom? Mas aí é o gosto de vocês, ok? Pessoal, aqui o molho já ficou pronto, tá bom? Eu vou desligar pra gente poder montar aí a lasanha com vocês, tá bom? Ó, aí tá pronto, vou desligar. Lembrando, pessoal, sempre vocês vão intercalar, tá bom? Ó, pessoal, sempre põe uma camada embaixo pra não queimar e nem agudar, tá bom? Uma camadinha de frango, do molho, né? Ó, pessoal. Com uma delícia, façam que vocês vão amar, tá? Ficou muito, muito, muito bom. Né, Al? Opa! Lasanha é sensacional. É. Lembrando, pessoal, que nossa família é descendente de italianos, então nós amamos lasanha. Ó, pessoal, que eu já vou começar a intercalar, tá bom? Ó, deixa eu ver qual que vai ficar melhor. Eu acho que é assim, né, Al? É uma coisa, né, quebra também? É. Ó, sempre intercalando, tá, pessoal? Ó, aqui. Ó, agora, pessoal, ó, assim, a gente quebra, pra poder, tá certo aqui. Ó, vamos ver. Vamos ver. Dá uma espalhadinha, sem contar que fica maravilhoso. Façam aí pro Natal ou pro Ano Novo, comemorações em família, né? Fica maravilhoso. Ó, gente. Gente, intercalando, vamos pôr agora o catupiry, tá bom? Mas, quem quiser fazer com o requeijão também, pessoal, fica maravilhoso, tá? Tá, ou até mesmo com molho branco, né, Alá? De... Como assim se fala? Ah, tem um molhinho branco, né, que a gente faz em casa. E aí dá pra gente colocar também. Hum, creme de leite. Aí a gente tempera. Ó, pessoal, eu gosto de pôr assim, tá bom? Mas... Olha a criatividade de cada um, tá bom? emerging, tá bom? É uma criatividade de cada um. Agora, comecei que os sentirem de cada um, tá bom? É um pouquinho mais de cada um, tá bom? E aí? Seatt, o que vocês possuem apenas naos verdade? E aí? É uma criatividade de cada um, tá? Daí em34asta eu teemplo de umوں, tá bom? igados anaria não, tá bom assim carinha, né, Cindy? Foi agindo, cara, né, pre? E aí? Fica muito bom. Compartilha com os amigos, familiares, tá bom? Agora nós vamos pôr mais uma camada de massa. E aí vai repetir isso mais uma vez, né? Isso, mais uma vez, tá pessoal? Pessoal, ó, aqui a gente já tá finalizando, tá bom? Pra finalizar é o mesmo esqueminha, tá bom? E lembrando, pessoal, que eu coloquei um pouquinho mais de água no molhinho do frango, tá bom? Por questão do frango ficar mais molhadinho, tá bom? Mas agora a gente já tá finalizando. Oi! Aqui eu já vou pôr o presunto, agora eu vou tá acrescentando a mussarela, tá bom? E aí depois da mussarela, pessoal, vocês podem tá colocando o queijo parmesão, tá bom? Deixa eu mudar o jeito dela aqui. Acho que vai ficar melhor assim. Ó. Não aproveita mais, tá vendo, pessoal? O espacinho dela. E aí depois vocês coloquem o queijo parmesão ralado por cima, tá bom? E aí é só colocar no papel alumínio e levar ao forno, tá bom? Tá legal também pôr um, pra dar um tchão, só picada de orégano. Isso, realmente. Bem lembrado, Alvaro. Vou tirar aqui. Tá difícil, pessoal. Vamos! Agora, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, o parmesão, tá bom? A gente vai pôr o parmesão. Sem fazer lambança igual eu. Vamos distrair um pouquinho, né, gente? Ó. Tá bom, Alvaro? Ah, põe essa aqui inteira mesmo. Pode pôr inteiro. Pode. Ó, pessoal. Então, foi. Agora, nós vamos pegar um pouquinho de orégano. E vim dar o charminho, né? Esse aí é o... Pra dar o grau. É. Esse é o forte. Quem não gostar, não põe, tá bom? Mas a gente aqui gosta, então nós vamos pôr. Pessoal, aqui eu tô acrescentando já o papel alumínio, tá bom? Vocês vão fazer isso daqui pra ele poder cozinhar, tá bom? A massa. Ela é bem rápida também, tá? Pra tá cozinhando. Quantos graus eu fui, Alvaro? 180 graus. Ó, pessoal. Mais ou menos o tempo, aproximadamente, você sabe, tia? Vamos falar forno alto. É, forno alto, tá, pessoal? Vamos ver aqui. É, 12 minutos, mais ou menos. Aí, pessoal. Essa foi a nossa lasanha de hoje, tá bom? Foi a nossa dica. Espero que tenham gostado do vídeo. E façam que fica muito gostosa. Fica maravilhosa. Vocês vão amar, tá bom? Eu vou cortar aqui um pedacinho aqui pra vocês verem. Ó, ela fica bem macia, viu, gente? Fica uma delícia. Olha aí. Vamos tentar tirar, né, Alvaro? Será que eu vou conseguir tirar? Ó, pessoal. Ela fica bem recheadinha, tá? Fica maravilhosa. Façam, tá? Que fica uma delícia. A gente acabou de tirar do forno. Esperam que tenham gostado, tá bom? Do vídeo. Essa foi com um pouquinho mais, né? Ficou meia hora, né? É, ficou uma meia hora, mais ou menos, no forno, tá bom? E... Mas podem fazer aí que vocês vão amar, tá bom? É... Que vocês tenham aí um feliz Natal. Que a família de vocês... É... Sejam muito abençoadas nesse Natal, tá bom, gente? Um próspero ano novo também pra todos. Obrigado por estarem assistindo. Deixem seu like. Curtam aí bastante. Compartilhem com os amigos. Se inscrevam no canal. Dá uma força aí pra nós. Pra minha irmã. Pra meu sobrinho. E... Tudo de maravilhoso pra vocês. Eles não estão, meus queridos? Eles não estão, meus queridos. Não estão, meus queridos.